Incêndio atinge o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, no bairro da Urca. O fogo destruiu parte do Palácio Universitário, um dos principais prédios da Universidade. A construção do século XIX, tombada pelo patrimônio histórico, estava em obras. As chamas começaram na capela, que servia de abrigo para maçaricos e botijões de gás, e se espalharam pelos três andares da entrada principal. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio no final da tarde. Ninguém se feriu. A presidente Dilma Rousseff lançou em Belo Horizonte a Rede Segonha, um programa para melhorar o atendimento de gestantes e bebês na rede pública de saúde. Um dos objetivos é conseguir que todas as gestantes brasileiras tenham acesso aos exames de ultrassom. Um empresário de Recife, vítima de sequestro relâmpago, entra em luta com os sequestradores, na picape em que era conduzido, e consegue chamar a atenção da polícia. Durante a perseguição, um sequestrador morreu e outro foi ferido. Na empresa da vítima, onde outros sequestradores esperavam, um sequestrador morreu e dois foram presos. O empresário também foi baleado, mas está fora de perigo. O grupo de heavy metal britânico Iron Maiden toca esta noite no Rio de Janeiro. O show previsto para ontem foi cancelado por falta de segurança, depois que uma grade que separa o palco do público caiu. O metrô de São Paulo já atravessa o rio Pinheiros. A estação Butantã, primeira depois que os trens cruzam por baixo do rio, foi entregue hoje pelo governador Geraldo Alckmin. A estação é uma das 11 da linha 4, amarela, construída em parceria com a iniciativa privada, que também opera o sistema de trens. Durante a inauguração, o governador anunciou que essa linha do metrô será estendida até o município de Itabuão da Serra. Em maio, deverá ser inaugurada a estação Pinheiros, onde será feita a integração com os trens da CPTM. E o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Hélio Dereni, pediu demissão hoje após denúncias de falta de fiscalização nas rodovias do país. Ele será substituído interinamente pela diretora regional da Polícia Rodoviária no Paraná, Maria Alice Nascimento Souza. E na Líbia, os rebeldes avançam centenas de quilômetros em direção à capital Trípoli. E com os bombardeios de apoio da Força Internacional, já disputam o controle de Sirta, cidade natal de Muammar Gaddafi. Os mísseis disparados por navios dos Estados Unidos, ancorados no Mediterrâneo, percorrem centenas de quilômetros até atingir alvos em território líbio. Os bombardeios abrem caminho para os rebeldes que avançam rapidamente em direção à capital. Cidades como Al-Ajdabia, Haslanuf e outras, que estavam em poder do exército e das milícias de Gaddafi, agora já foram tomadas pelos opositores. A batalha por Sirta já começou. O controle desta posição tem valor simbólico, já que foi ali que nasceu o Gaddafi. O objetivo dos rebeldes é prosseguir até Trípoli, onde esperam travar a luta final pelo controle do país. Na Síria, o governo anuncia mudanças políticas para os próximos dias, a fim de atender às reivindicações populares. Dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas nos confrontos entre a polícia e manifestantes nas últimas horas. No Egito, o Conselho Militar, que chefia o governo provisório, anuncia para setembro as primeiras eleições legislativas, com a livre participação de todas as forças políticas. O Conselho também anunciou que o ex-presidente, Rosni Mubarak, está sob prisão domiciliar. Até quando se arrasta esse conflito na Líbia? Eu acho que a entrada da OTAN, agora, cumprindo a resolução da ONU, deu às forças rebeldes o apoio militar indispensável para poder vencer essa luta. Agora, saber quando termina é difícil, que pode, inclusive, após a conquista de Trípoli, os seguidores de Gaddafi buscar uma luta guerrilheira, e o território da Líbia é muito grande, há relações de ordem tribal, inclusive a cidade onde nasceu o Mamar Gaddafi. Em suma, é um ponto de interrogação. Ninguém sabe como é que vai terminar isso. Se termina só com o concurso de Trípoli, se a partir dali institui-se a democracia ou não, se convocam-se em novas eleições, ou eleições pela primeira vez, sequer partidos políticos têm, nem simples organizações da sociedade civil existem na Líbia. Então, é muito mais complicado do que o Egito. O Egito, que é um país muito mais populoso e tal, mas encontrou seu caminho rapidamente, tanto que vai ter eleições em setembro com a participação de todos os partidos políticos. Na Líbia, a situação é muito mais complicada. A gente falou em simbologia, agora a ocupação de Sirta pode ser emocional, um golpe emocional para Gaddafi, porque ele nasceu ali ou não? Ah, sim, sim, porque eles estabelecem laços. O Saddam Hussein, por exemplo... Ele se rende a isso? No sentido emocional da questão. É, mas ele vai... Isso vai ser, claro, vai afetar bastante o seu prestígio. Mas ele vai buscar até, acho eu, nos últimos momentos algum tipo de acordo. É bom lembrar, o que já foi ressaltado pelo próprio Ayrton em outras conversas aqui, os laços da família Gaddafi com o grande capital europeu. Ou seja, nós não estamos falando de um simples ditador. É diferente. É alguém que tem participação em grandes empresas na Itália, até em time de futebol, no caso da Juventus, em bancos, e que chegou até a comprar título de doutor para o seu filho, um dos seus filhos, na London School. Então é uma situação um pouco mais complicada. Ele vai negociar a rendição dele? Mas tu indica que sim, né? Eu acho, eu acho que já parece que o governo italiano oferece condições de asilo para o Gaddafi. Se a coisa caminhar para o seu lado, melhor. Agora, se a coisa não for para esse lado e ele resistir, a queda da sua cidade natal para os rebeldes é um golpe fatal contra a sua popularidade e seu prestígio. Ele vai perder muito se a cidade onde nasceu, que é reconhecidamente a cidade da sua origem tribal, ficar sob comando dos rebeldes. Agora, durante esses bombadeiros, como é que fica a situação dos civis? É isso que é terrível. É isso que é terrível. Para contar que tinha sido estuprado por 11 soldados da guarda do ditador Mauro Marcadá, foi arrancada a força do hotel. Os jornalistas tentaram ainda ter alguma forma de resistência, mas era impossível. Ou seja, nós não temos as notícias do outro lado. Saberemos quando terminar essa tragédia. Certamente, centenas de civis foram atingidos por esse bombardeio. Isso que é difícil você dizer, ah, selecionei algo militares. Cirúrgico. Isso é conversa. E o Partido Socialista de oposição vence as eleições regionais do fim de semana na França, em nova derrota para o presidente Nicolas Sarkozy. A extrema-direita também mostrou sua força. A imprensa francesa destaca o avanço da Frente Nacional de Extrema-Direita, comandada por Marine Le Pen, que conquistou 11% dos votos. Para os analistas, a Frente consolidou sua posição entre os partidos em condição de disputar a presidência, com chances de vitória nas eleições do próximo ano. Enquanto a oposição socialista ficou com 36% dos votos nas eleições regionais deste domingo, os conservadores da União, por um movimento popular, de Sarkozy, ficaram em segundo com 20%. Esta foi a segunda derrota de Sarkozy nas disputas regionais, em duas semanas. Na Alemanha, o Partido Verde conquistou seu primeiro governo estadual, em Baden-Württemberg. Esta foi uma séria derrota para a democracia cristã, que governava o Estado há mais de meio século. Ao reconhecer a derrota, a chanceler Angela Merkel admitiu que o resultado foi doloroso para o seu partido. Vila, na França, esse crescimento da extrema-direita, o que isso significa? É bom lembrar que o pai dela chegou ao segundo turno em uma eleição presidencial. Portanto, você tem uma extrema-direita na França que vem do século XIX. O antissemitismo, em grande parte a teoria do antissemitismo, estava presente lá na França muito antes que na Alemanha, que deu depois o nazismo. Então, você tem uma extrema-direita que tem uma longa história na França, que colaborou com a invasão alemã em 1940 e assim por diante. Portanto, agora, certamente vai ser um dos atores importantes. O PS, o Partido Socialista também, e o governo, vai se recuperar. É bom lembrar que uma coisa é uma eleição regional, outra coisa é uma eleição presidencial. Mas é uma preparação, não é? É uma preparação. Mas que a extrema-direita vai ter uma presença forte na eleição presidencial, sim. Inclusive, pode ser que não chegue ao segundo turno. Mas o seu apoio para os candidatos que chegarem ao segundo turno, os dois principais candidatos, vai ser vital para a vitória de um ou de outro. E lá na Alemanha, o PV ganhando, depois de 50 anos? Pode ser, não. Na Alemanha, há uma circunstância. Naquela região é onde estão concentradas as grandes usinas nucleares alemãs. E a política da Alemanha com relação a isso não foi a mais positiva. E isso deu o desgaste que possibilitou a vitória dos verdes aliados aos socialistas. Na França, o resultado mostrou 42% do Partido Socialista, 11% da direita. Eu não concordo de que haja um crescimento da direita na França. Eu acho que esse crescimento é aquilo que ela sempre teve com o Le Pen pai. Pode ser que aumente um pouco, diminua um pouco agora. O Sarkozy que está em má situação. O Sarkozy está com 20%. 20% na eleição. 11% extrema-direita e 36% socialistas. E olha que ele jogou tudo nesta guerra contra a Líbia. Ele assumiu praticamente, ele deflagrou a guerra contra a Líbia. Porque foi ele que tomou a iniciativa de botar os aviões para atacar diretamente. Achando que com isso acumularia prestígio. Parece que não deu certo. E a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de licença médica para a deputada Jaqueline Roriz, suspeita de receber dinheiro do chamado Mensalão do DEM. Este é o segundo pedido de licença feito pela deputada, desde que foram exibidas imagens dela, em companhia do marido recebendo dinheiro de origem desconhecida. Jaqueline Roriz não comparece à Câmara há quatro semanas e as faltas vinham sendo abonadas por conta do primeiro atestado médico. E a seguir, Adriano assina com o Corinthians. E o ex-empresário diz que ele precisa de um psiquiatra. Veja também. FIFA diz que o Brasil está atrasado nas obras para a Copa, mas o ministro dos esportes garante que não.